A revolução dos cravos voltou a celebrar-se em Marvão com o intuito de perpetuar a conquista da liberdade em Portugal. Este ano, já saiu os condicionamentos da pandemia, a banda percorreu as ruas para lembrar os valores de abril. Voltamos ao modo tradicional das memorações de 15 de Abril, uma data bastante importante. Perante oito anos depois da revolução, consolidou-se a nossa democracia, em Marvão também. É sinal de desenvolvimento. Temos hoje um país completamente diferente e é por isso que devemos honrar aqueles que governaram Marvão, aqueles que foram os governantes do Porto de 15 de Abril, que em democracia nos levaram a esta situação de país desenvolvido. Temos hoje um país completamente diferente do que era em 74. Também o Presidente da Assembleia quis deixar uma mensagem à população. Celebrar os 48 anos da revolução, dizendo que o principal valor da democracia é a dignidade de quem vota e de quem é eleito e a coragem de assumir as responsabilidades nos territórios para que seja eleito. Uma saudação especial a todos os homens e mulheres do Conselho Marvão, que durante estes dois anos de pandemia asseguraram os cuidados aos mais velhos, asseguraram o serviço essencial, asseguraram o serviço nas escolas, aos mais jovens, nas empresas, nas suas casas. Uma saudação especial também para a freguesia de São António das Areias, que hoje celebra a festividade maior da freguesia de São Marques. Viva Portugal, viva Marvão, viva o 25 de Abril!